Com o tema, SEBS, Ecologia e Missão. Mais de 3 mil pessoas do Brasil, América Latina, Caribe e de todas as partes do mundo. Décimo segundo Inter-Eclesial das SEBS, de 21 a 25 de julho, em Porto Velho, Rondônia. Com o coração do tamanho da Amazônia, acolhemos vocês. Sejam todos bem-vindos. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Com as árvores da Amazônia, frondosas, imensas, vivas e belas. A Samaúma, a Castanheira, a Seringueira. Acolhemos vocês que vieram do Sudeste, onde estão os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Rio de Janeiro, Regional Leste 1. Espírito Santo e Minas Gerais, Uai. Leste 2. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Com o azul do céu amazônico, com o sol e a noite de luar, as estrelas e o cruzeiro do sul, acolhemos vocês que vieram do Centro-Oeste. Povos dos biomas Pantanal, Cerrado e Amazônia. Mato Grosso do Sul, Regional Oeste 1. Mato Grosso, Regional Oeste 2. Goiás, Tocantins e Distrito Federal, Centro-Oeste. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Com as águas dos igarapés, dos lagos, das cachoeiras, dos rios Madeira, Negro, Solimões, acolhemos vocês que vieram do Norte, onde vivem os povos do bioma Amazônia. Roraima e Amazonas, Regional Norte 1. Pará e Amapá, Norte 2. Acre, Rondônia e Sul da Amazônia, Noroeste. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Com as terras amazônicas, florestas, planícies, serras, Acolhemos vocês, que vieram de outros países. Argentina, Chile, México, Venezuela, Paraguai, Honduras, Haiti, República Dominicana, Bolívia, Peru, Guatemala, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha, Holanda, Áustria, Áustria, África do Sul e Japão. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor esta pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Este é o nosso país, o chão das comunidades, onde o Trem das Sebes, desde 1975, Vem caminhando com seu povo, nos vários cantos deste nosso Brasil. Vitória, São Paulo, Canidé, Trindade, Baixada Fluminense, Santa Maria, São Luís, Ilhéus, Ipatinga. E das terras de Minas, o Trem das Sebes partiu para a terra da Amazônia. Nesta noite, aqui, na beira do Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, chega o Trem das Sebes, nos trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré, num grande apito, apito de memória, de compromisso, de justiça, liberdade, paz e muita resistência. O que é moro? Nós estamos aqui na abertura da celebração oficial do 12º Inter-Eclesial de Base, direto de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Neste momento, é uma homenagem aos pioneiros do estado de Rondônia, dos desbravadores e, principalmente, aos trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Bom, 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 bom. 是 eines de mais práticas do Brasil, eu somente, por favor. Responde em hizes e está ready? Bom, 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 bom. Obrigado.